Declaração de Rússia, Segurança, Moonlight Bar, Januário de Almeida, onde receita a informação de antes, de mentir, forçar e a loura unida fula em novembro, já não é o caso de que aconteça a estrada pública, basic fato com bandeira e retucar a madrugada horas timor-leste, mas em Hira Bar refere a Taka Oná. Caso de que aconteça a 30 de madrugada, não é o caso que aconteça, depois de que a Bar Cláudia Moonlight, não é o evento de outono. O evento de outono é toda a madrugada, mas o caso de que aconteça agora, o caso de que aconteça agora é o caso de que aconteça fora de Fátima, distância de Dóclio, o caso de que aconteça na estrada pública, então caso de que a privada particular entre os Sira e Sira. Se o caso de que aconteça, o Fátima está pronto a ser responsável, mas fora de meu serviço, e o Fátima está, mas a minha área está fora. Como se fosse esse problema, como se lhe deu, convidaria que se pode acompanhar, se a gente se fez com segurança, então os Sira e Sira, como se fosse o caso de que a chese, agora as pessoas disseram os fatim de Dóclo, então tudo está, como a gente se faz com a minha posição, a minha fatim, a minha fatim, o que a minha fatim está na qual é o serviço, como se a gente se fez com problemas, então a gente não acontece, o resultado é até que aconteça, Nós ficamos... Até a gente, a gente se contactou com a segurança com a equipa J2, e depois de nós nos contamos, a equipe da escultura mergemos. Nós terminamos a segurança, a gente vai nos suspeitos, não vamos fazer nada, mas vamos fazer de fora, não vamos fazer nada. Nós estamos explicando, vamos fazer nada. Isso não faz nada, vamos fazer nada. Vamos fazer nada, mas vamos fazer nada, não vamos fazer nada, vamos fazer nada. Não é só segurança, não é segurança, não é serviço. No dia de anuário, o suspeito é o vítima de um problema, que é o fato de uma barra ferreta que é a Tukutolu, madrugada, horas Timor-Leste. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, G.A.M.N.